No vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre a fascinante espécie de ave chamada fazão de orelha branca com suas características, habitat, alimentação e comportamento. Venha descobrir curiosidades e fatos interessantes sobre essa bela ave. Não esqueça de deixar seu like e comentário! O fazão de orelha branca, Crosoptilum crossoptilum, também conhecido como fazão de orelha de dolo ou fazão de abelhas, é uma espécie de fazão de orelha, que recebe seu nome por causa de sua coloração branca e dos proeminentes tufos de orelha do gênero, não porque tem orelhas brancas. Os povos indígenas do Himalaia o chamam de Chaga, que significa pássaro da neve. Essa ave gregária vive em grandes bandos, forrageando em prados alpinos próximos ou acima da linha de neve durante todo o ano. É encontrado na China, Qinghai, Sichuan, Yunho e Tibete, onde tende a habitar florestas mistas e pode ser encontrado em torno de mosteiros budistas. Os fazões de orelhas brancas tendem a voar muito mais do que seus parentes próximos. As três espécies são capazes de planar sobre a neve profunda, com a ajuda de suas caudas largas e grandes. Os fazões de orelhas voam rasantes próximos ao solo, com o suporte de suas retizes, batendo as asas e fazendo movimentos de rotação, para se deslocarem sobre a neve profunda. Os fazões de orelhas foram descritos como aves com voo pobre pelos caçadores-colecionadores do século XVIII, que usavam cães para espantar as aves do solo para atirar. Essas aves não gastam energia com o voo quando são alvo de predadores quadrúpedes, pois se adaptaram com muitos comportamentos de fuga defensivos que não exigem voo. Eles têm alta aptidão para voo sustentado, que os movimenta a poucas centenas de jadas por vez, mas na estação de neve isso é muito útil. Essa capacidade de cobrir grandes distâncias pelo voo lembra as perdizes, galinhas d'água e fazões, todas as quais habitam regiões com neve e usam o voo sustentado para se alimentarem durante o inverno. O fazão de orelhas brancas forrageia por tubérculos e raízes em prados alpinos, frequentemente na companhia de yaks ou outros animais de casco. No inverno o fazão de orelha branca se alimenta de agulhas de pinheiro, bagas de zimbro, bagas de lobo e vagens de sementes desidratadas de íris, lírio e aliún. Quando pressionado durante as tempestades de inverno mais severas, que podem durar semanas, os fazões de orelha podem se alimentar de resina de pinheiro e excrementos de veado, coelho e aque. A espécie de fazão de orelhas brancas só se reproduzirá quando tiver dois anos de idade, e então entrará em um frenesi reprodutivo intenso por volta do final de abril. O período de reprodução dura até junho, e esses fazões geralmente produzem de quatro a sete ovos por linhada. O período de incubação dos ovos é de 24 a 25 dias. Embora não haja muita diferença sexual na espécie de fazão de orelhas brancas, os machos são consideravelmente maiores do que as fêmeas. Eles podem atingir um comprimento de 86 a 96 centímetros e pesar de 1.400 a 2.050 gramas para fêmeas e 2.350 a 2.750 gramas para machos. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre o fazão de orelhas brancas, uma das aves mais marcantes e fascinantes da Ásia. Se você curtiu o vídeo deixe um like e um comentário compartilhando sua opinião conosco. Até o próximo vídeo!